Fala galera, tudo bem? Hum, eu tô comendo um docinho Mas sabe o que é mais doce do que esse doce aqui? Ver a Argentina perder para a Arábia Saudita Ai cara, eu tô muito feliz Primeiro jogo já foi Hum, agora é só esperar o Brasil Meter sabugo também na Sérvia, na quinta-feira Bom Hum Agora vai Brincadeiras à parte, eu queria te mostrar hoje, fazer um conteúdo aqui bem específico e bem denso sobre cueca boxer. Hoje você vai ouvir tudo, absolutamente tudo sobre cueca boxer. Então fica comigo nesse vídeo, aproveita e inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque eu tô ligado que tem um monte de jeito aí, que o cara vem e assiste o vídeo e não escreve, não coloca o sininho, não comenta nem nada, e o cara vaza Mas hoje eu vou te mostrar absolutamente tudo o que você precisa saber sobre cueca boxer. Então roda a vinheta e vem comigo nesse vídeo que vai ser espetacular Bom, eu sou o Lucas sou aqui o cara que fica falando nesse canal aqui o tempo todo, enchendo os piquá. Mas nós temos dois sites atualmente, o Comprar Cuecas e a Cuec Store. E nesse exato momento que você está vendo esse vídeo eu não sei quando você está vendo, na verdade enquanto esse vídeo está sendo gravado nós estamos nos preparando para Black Friday. Só que eu me deparei assim, a gente se depara com muitas perguntas sobre questão de cueca boxer, comprimento, como é que é uma boxer mesmo e tal. Então eu resolvi trazer algumas peças de cueca boxer aqui para você entender o que que é uma cueca boxer e o que definitivamente não é uma cueca boxer. Antes de começar a te mostrar eu só queria te dizer algumas coisas assim a nomenclatura, ela varia de empresa para empresa então por isso que eu queria te mostrar algumas marcas aqui, eu estou com as principais marcas do mercado e queria te mostrar o que que é uma cueca boxer para cada uma dessas empresas. Então vamos lá o nome cueca boxer ele vem de box que é caixa, que é quadrado, que foi a bola que a Argentina jogou contra nada nessa estreia gostei demais. Mas enfim e essa cueca ela foi feita para ser quadrada mesmo para ser uma cueca com um formato bem quadrado bem real a mesma largura e a mesma altura porém com o passar do tempo essa cueca foi mudando e você vai perceber daqui a pouco a hora que eu vou começar a mostrar porque esse formato quadrado ele gera um problema até tem vídeo aqui no canal eu já expliquei isso várias vezes porque que as cuecas boxer enrolam e tal mas esse formato quadrado ele gera uma sobra na lateral na parte externa da perna aqui ele gera uma sobra e quando você veste a sua calça ele acaba enrolando porque geralmente é onde a cueca boxer enrola é na lateral externa dificilmente você se incomoda muito se incomoda também mas dificilmente se incomoda muito quando é na parte interna da perna na parte da virilha e tal então eu vou começar aqui mostrando para você o que é uma cueca boxer com basicamente a cueca mais vendida uma das mais vendidas hoje que é essa boxer da Lupo e eu vou abrir ela aqui para te mostrar e aí no decorrer do vídeo eu vou te mostrando também algumas características de cueca no geral para você saber como comprar uma cueca boa bom essa aqui é uma cueca boxer da Lupo ok referência 523 não vou ficar me atentando muito para a característica da cueca em si mas quero te explicar uma coisa essa aqui é uma cueca que ela tem esse formato boxer mesmo dá para ver que a perna dela é um pouco mais comprida está vendo porém você já percebe que é o que eu estava dizendo que ela não é tão quadrada mais porque ela deveria ter um pouco mais de tecido na lateral isso aqui faz com que a cueca boxer não enrole então é lógico a não ser que você use a calça do Zezé de Camargo do Dória não sei se pode zoar político mas enfim você não consegue você não com esse corte na diagonal aqui você evita que essa cueca enrole no seu corpo então a boxer agora ela é feita com esse cortezinho mais na diagonal aqui na perna justamente para não enrolar mas ela manteve aqui o formato box o formato caixa vou te mostrar uma outra peça aqui da Zorba porque daí falando de boxer essa aqui que eu te mostrei da Lupo ela é um boxer de algodão ok algodão com elástico e tal e essa aqui é uma cueca boxer da Zorba desculpa essa aqui é da Lupo não sei se eu falei isso no vídeo mas essa aqui é da Lupo e essa aqui é da Zorba essa aqui é uma boxer da Zorba que ela é uma boxer sem costura mas ela é de algodão sem costura tá então é uma cueca que veste muito bem e tal e ela também tem aquele comprimento clássico das cuecas boxer porém perceba que não é tão na diagonal quem usa essa cueca aqui é geralmente o pessoal que tem um pouco de alergia e tal e gosta de uma cueca sem costura aí opta por essa peça que ela é um algodão tem muito mais algodão do que você pegar uma cueca de poliamida ou de poliéster mas perceba que ela já não tem tanto aquela aquela diagonal aqui mas ainda assim é presente aí ela tem uma barra um pouco mais larga pra poder ajudar também a não enrolar aí falando um pouco de característica ainda na Zorba a gente tem algumas características nas cuecas boxer por exemplo essa moça aqui que é uma cueca boxer com abertura abertura lateral ou abertura frontal mas essa abertura aqui ela facilita muito pra quem usa roupa social perceba que o formato da cueca boxer já mudou um pouquinho que aí a parte de dentro aqui já tem um fundo um pouco maior essa aqui já é uma cueca que tem forro duplo o contrário da sem costura mas no formato no geral essa aqui é uma cueca boxer também ela veste um pouco mais alta mas ela continua no formato assim vamos dizer assim quadrado tá vendo que a perninha também ela é um pouco mais na diagonal que vai se semelhar a se semelhar vai parecer um outro tipo de modelo de cueca mas ainda estamos em cueca boxer falando um pouquinho sobre tecido ainda nós temos essa cueca aqui fantástica da Lupo sem costura com fio texturizado também perceba que ela é bem mais quadradinha embora ela tenha aqui o fundo mas ela é bem mais quadradinha do que a que a gente estava vendo ali também se encaixa em cueca boxer essa aqui é também uma cueca boxer ela se enquadra nisso aí vou trazer aqui uma cueca de poliamida da Selene também mesmo esquema perceba que daí ela é um pouco mais cavada aqui na virilha tá e esse cavado na virilha aqui vai determinar basicamente quão alta será essa cueca quanto menos cavado mais essa cueca sobe tem gente que gosta por exemplo essa modelagem da Zorba principalmente né é o pessoal que gosta da cueca um pouco mais alta da linha da cintura né então você joga ela um pouco mais alta aí é gosto quero mostrar um pouco mais elástico você tem que puxar a cueca um pouco mais pra cima ou jogar a calça lá embaixo né mas essa cueca aqui boxer da Selene também tem esse aspecto quadrado e tem esse cavado aqui pra ela não subir tanto ok daí ela fica um pouco mais na linha da cintura mesmo ainda falando sobre cueca boxer temos essa peça aqui da Ciamen que é uma boxer de modal ok então perceba ela também tem esse formato quadrado mas ela continua ainda com o ajuste aqui na perna pra ser um ajuste um pouco mais na diagonal essa aqui é uma cueca que ela tem bojo repartido e anatômico ela tem um pouco mais de espaço aqui e também se enquadra em cueca boxer tá ela tem um aspecto no geral um pouco mais quadrado do que as outras as outras modelagens de cueca daqui a pouco eu vou mostrar pra você um pouco mais de característica de cueca boxer e você já vai entender aonde eu quero chegar mais uma cueca boxer dessa vez da Mesh essa aqui é uma cueca que eu considero fantástica ela é uma cueca fabricada em piquê você pode perceber que o tecido dela ele é aquele tecido de camisa polo vou até aproximar um pouquinho aqui pra te mostrar não sei se vai aparecer mas ele tem aquele formato de tecido de camisa polo que é bem legal também mesmo esquema tá vendo que o fundo dela é um pouquinho menor então é uma cueca que pode vestir até um pouquinho mais alto se você preferir deixa eu ver onde eu tô aqui ah é legal ainda em cueca boxer nós temos essa peça aqui de microfibra da Mesh quadradinha mas olha a diferença dessa cueca aqui o elástico ficou na parte de dentro então ela dá um acabamento na parte de fora de que não tem elástico parecido com sunga as sungas são assim é uma boxer de microfibra que ela tem aqui um espaço a mais tem aqui uma uma aplicação de estampa da Mesh mas olha que bacana ela o elástico fica pra parte de dentro então quando você veste a cueca o elástico não aparece porém né se você quando você tá vestindo dela ela fica muito bonita pode ser isso assim essa é uma cueca que é difícil de encontrar né no próprio site da Mesh é difícil de achar mas ela é uma peça que fica muito legal assim é uma peça muito bonita e ela não porém o elástico não aparece né o elástico fica pra parte de dentro então se você gosta de mostrar o elástico né que faz todo sentido né ter um elástico bonito enfim aí nós temos aqui também essa cueca aqui que é uma de poliamida também da Mesh aí com elástico liso também no boxer tá mas ela é um pouquinho mais curta aqui a perninha mas ela continua ainda sendo boxer ela não avançou pro próximo modelo e ela tem aqui o vamos ver se eu consigo mostrar tá vendo ó um login emborrachado ali ó da Mesh tá vendo bem legal aí foi um login alto relevo muito bacana essa peça aqui um pouquinho diferente ainda já tô quase terminando esse vídeo é questão desse jogo rápido mesmo temos essa cueca da Puma que também é uma cueca boxer qual que é a diferença dessa cueca aqui pras outras é esse bojo totalmente ergonômico um bojo que vai acompanhar aí com a costura toda a parte da do corpo tá vendo ó ele tem algumas costuras diferentes né você tem uma costura aqui uma costura aqui tem um bojo repartido enfim é uma cueca que eu acho ela muito bonita é uma cueca bem confortável ela encaixa muito bem no corpo e a Puma como sempre né eles são especialistas em alta performance então essa aqui também é uma cueca boxer falando também de característica nós também temos por exemplo essa aqui que também é uma cueca boxer agora perceba a diferença dessa cueca essa aqui é uma cueca da John School e ela tem assim não sei se você consegue ver no vídeo mas vendo que ela é um pouco mais dura mas é porque essa aqui é uma cueca que ela tem enchimento então nós temos aqui também nos sites cuecas com enchimento na frente cuecas com enchimento atrás e cueca com enchimento completo que é frontal e traseiro e muitas pessoas usam esse tipo de peça por vários motivos às vezes assim ah o cara fez uma cirurgia e precisa de uma cueca que tem um enchimento traseiro perfeito também tem a questão de autoestima mas isso também a questão de saúde também é muito levada em conta mas perceba que essa aqui também é uma cueca que ela é considerada boxer por ela ter essa perninha um pouco mais esse formato um pouco mais quadrado e essa perninha um pouco mais comprida agora o que não é o que a gente não considera aqui no Brasil como cueca boxer que já avança um pouco para outro modelagem de cueca que entra em uma boxer long continua sendo boxer mas ela é um pouco mais longa eu quis trazer essa peça da Calvin que ela vem como boxer porém a Calvin traz a nomenclatura das peças como a nomenclatura americana essa aqui é uma peça lindíssima mas perceba que ela foge um pouco do quadrado ela já é um pouco mais comprida essa aqui é uma peça lindíssima cara acho que de todas as que a Calvin já fez uma das mais bonitas veja se eu consigo mostrar aqui bem bonita mesmo mas perceba que ela foge um pouquinho do formato muito quadrado quando a gente fala de cueca boxer da Calvin você vai vestir ela com a perna tá vendo que a perna é um pouco mais comprida você vai vestir ela passando um pouco a metade da coxa então é essa cueca aqui pessoal que tem problema às vezes com assadura entre as pernas eu recomendo mais as cuecas boxer mais longas do que a boxer convencional mas aqui deu pra você entender um pouco sobre qual é a modelagem boxer vamos lá basicamente todas as marcas do Brasil trabalham com a modelagem boxer bem quadradinha só que quando você vai pra fora você vai perceber por exemplo a Tommy a Tommy Hilfiger também tem uma modelagem boxer mas é uma boxer como a da Calvin muito mais comprida por quê? porque pra eles a nomenclatura boxer ela é mais longa é como se a gente chamasse a nossa boxer long e eles chamassem apenas de boxer brief ok? e aí a nossa a nossa boxer pra eles a mais curtinha né essa formato quadrado entraria numa trunk com um formato mais um pouquinho mais na diagonal se você conseguiu entender como é que funciona pra mim já tá de bom tamanho então nós temos aí vários tamanhos várias modelagens de cueca mas esse formato bem quadrado quanto mais quadrado for mais dentro da categoria boxer ele tá espero que tenha ajudado você a esclarecer esse tipo de dúvida e existem cuecas boxer de inúmeras características inúmeros tecidos diferentes mas basicamente quando a gente fala de cueca boxer é desse formato mais quadrado que a gente tá falando e com exceção dessas cuecas por exemplo da Calvin Klein da Tommy Hilfiger que são marcas gringas que tem usam continuam usando além da nomenclatura lá fora usam também o formato aqui pro Brasil trazendo como boxer e aí as boxer que a gente conhece da Calvin Klein aqui geralmente o pessoal quer pedir a trunk que é um pouquinho mais curta e eu trago outra hora pra vocês aqui no canal pra você saber tudo sobre moda íntima masculina segue a gente não deixa de deixar o seu like e ativa o sininho pra você receber a notificação eu sou o Lucas e nós somos aqui do Comprar Cuecas e da Cuec Store os dois maiores sites de moda íntima masculina do Brasil um grande abraço e até o próximo vídeo falando sobre moda íntima masculina cueca, meia, pijama sunga, enfim tudo que você imaginar valeu tchau 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 tchau